Semana passada, nós lançamos aqui no Ver Mais uma promoção junto com o Theo e Edu pra participar de um pocket show ou tweetcam da dupla. A sorteada, além de participar desse show aí pelo Twitter, ganharia também CD e DVD autografados, além de um par de ingressos pro próximo show com direito a ficar junto com a dupla no camarim. Veja agora como foi essa tarde da contemplada junto com os seus ídolos da Salmo Olhada. Esse aqui é a nossa grande contemplada da promoção de Theo e Edu, Jéssica Correia, de 15 anos, ela que mora aqui na cidade de Blumenau. Jéssica, como é que foi a sua participação? Ligou a gente apenas uma vez e conseguiu ser contemplada. Só que era assim, como é que funcionava? O pessoal de casa, além de ligar, tinha que dizer qual era a música de trabalho da dupla, que é Vida Bandida, e também o porquê merecia ganhar, então, essa promoção. Qual foi a sua justificativa, Jéssica? Eu falei que eu faria tudo por eles, que eu comeria barro, minhoca, mosquito. Eu fiz trabalho da Itaú Edu, a Vida Bandida, e eu mereço ganhar porque eu faria de tudo por eles. Eu comeria barro, minhoca, mosquito, dormiria debaixo da ponte, sairia gritando pela cidade, iria correndo do norte ao sul, do leste ao oeste. Eu falaria de um penhaço. É, isso tudo por uma tarde com meus ídolos. Isso realmente é que é gostar da dupla, né? Como é que foi que você se tornou essa fã incondicional de Itaú Edu, Jéssica? Eu gostava muito, eu gosto muito de sertanejo e conheci eles pelo Twitter, e daí baixei as músicas e comecei, nossa. E assim, né gente, atrás, no Twitter dela, o fundo de tela do Twitter dela, só dá Itaú Edu. Como é que tá o coraçãozinho em saber que vai conhecê-los agora de pertinho? Você já conhece o Edu, parece, né? Sim, já bati foto com os dois, mas o Edu eu falei mais no desfile da Outub, no último desfile. Tá, pois é, e agora sabendo que vai tá lá junto com eles, numa Twitter com com eles, ganhar CD, DVD autografado, ganhar também, você vai ganhar também um par de ingressos pra curtir o show deles agora na Expresso Chopperia. Como é que tá? Batendo forte? Sim, muito, nossa. Então agora a gente vai realizar esse teu sonho, tá? Tá bom. Bom, agora a nossa Jéssica já conheceu a dupla, Tel e Edu. Na verdade ela já tinha conhecido vocês, assim, só por falar um oi, tirar foto, mas de tal forma, claro, é diferente. Como é que tá o coração agora? Ela tava no carro assim pra mim, meu Deus, tá quase aqui, ó, saindo pela boca. E agora, Jéssica? Tá disparado. Tá feliz por ter conhecido a dupla, claro. Sim, muito. E agora vai ser a hora da TweetCam junto com ela. Vocês já se falavam só pelo Twitter, Edu? Sim, eu tava falando com ela agora que a gente conversava só pelo Twitter, e agora a gente tá feliz que ela esteja com a gente aqui. Como é que vai ser essa TweetCam de agora? É, vai ser a primeira vez que alguém seria a nossa convidada, né? A Jéssica que sempre acompanha a nossa TweetCam, ele é dos primeiros, então vai ser a primeira vez que a gente tá trazendo uma convidada. A gente já prometeu outras vezes, né? Graças a vocês e está se concretizando. Então vamos ver como é que vai ser também, pela experiência nossa também. Essa foi a nossa querida amiga que ganhou a promoção do TweetCam com o Téu e Edu, que a gente fez, especialmente no programa da nossa grande amiga, Susan Werner, que tá aqui do nosso lado. Melhor aqui a Keca, dá tchauzinho pro pessoal. Oi, gente. Bom, gente, olha só, a TweetCam deles começou, tá? Nós já estão aqui ao vivo, junto no Twitter, Téu, Edu e também a nossa contemplada, a Keca, a Jéssica Correa. Jéssica, você tava falando que a sua mãe em casa não aguenta mais escutar falar em Téu e Edu. Por que isso? É porque eu falo muito, muito, então ela não aguenta mais. Você tem apenas 15 anos. Sua mãe deixa você frequentar ali a Expresso, pelo menos pro show deles? Primeira vez. Depois. Depois. Bom, né? Olha a resposta nossa, né? Deu certo, viu, Edu? Deu certo, né? Responsabilidade. A gente vai cuidar muito bem de você e toda a nossa produção, pode ter certeza. Boa. Ô, Jéssica, você tava falando que você tem uma música predileta aí deles. Qual é? Baladeira. E por quê? Porque eu gosto, o ritmo é bom e a letra também. Vocês podem tocar, então, baladeira em homenagem aqui à Jéssica. Vamos lá, né? Por isso que eu amo ao vivo. Gosto de mulher beleza, gosto de mulher princesa, das minas como se diz. Eu já tive mulher fina, já tive mulher menina, dessas com mais chá de uís. Morena, minha valorinha, pulada, grande e pretinha, das mais lindas do país. Mas quando caiu na sujeira, é só com as baladeiras que eu consigo ser feliz. Eu gosto é das baladeiras. Toda mulher tem valor, me desculpe, meu amor. Eu gosto é das baladeiras. Bá, 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 baladeira, ô. Vai, 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 baladeira, ô. Bá, 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 baladeira, me espera na saideira, que vai ter festa depois. A baladeira me beija e serve cerveja dançando pra mim. Me chama de bonitão, diz que eu sou o furacão que arrasa o seu jardim. A baladeira é fogueira de uma bebeteira, ela faz o que quer. Só ela é que acende meu povo e eu bavo de fogo por essa mulher. Vou dar que chove, amor, olhar você. Eu nunca fechei a porta. Vou cuidar do que é meu. Vou cuidar do que é meu. Vou cuidar do que é meu. Vou cuidar de mim. Como agora eu também tô participando dessa Tuitcama, eles tão tocando a minha música predileta, a Filandô. E agora eu participo junto com eles. Vamos lá. Vamos lá. A Filandô, você passou e eu tô bem. E já não temos satisfação pra ninguém. Hoje o que eu quero é balada e curtição. Vou encontrar alguém pra dar meu coração. A Filandô, você passou e eu tô bem. E já não temos satisfação pra ninguém. Hoje o que eu quero é balada e curtição. Vou encontrar alguém pra dar meu coração. E a gente tá aqui hoje, a Queca tá aqui com a gente também. A gente tá muito feliz de ter feito essa Tuitcama, né? E com o apoio aí da Rick Record, da nossa grande amiga do programa Freemay e Suzan Girl. Gente, obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. do